Eu sei que a sua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas a ponte você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer ver Chuvas de bênçãos é eterno Pra te dar Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante-os e a sua fé Porque Jesus contigo é Nenhum você pode lutar Não pense que a vida acabou Só lembre que você é um vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória é pra você descer Se o mar da vida em sua frente está Deus sabe o caminho desse mar E você vai passar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar Por onde estarão os inimigos E você vai passar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é um vencedor O mar vai se fechar E você vai passar E você vai passar E você vai passar Que a vitória Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante Que a vitória é um vencedor Que a vitória é um vencedor Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória é pra você descer Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar E você vai passar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar Por onde estarão os inimigos E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E nos restarão os inimigos Amém Deus abençoe